Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Seed. Sim, hoje entrou o novo evento, hoje, ontem, sei lá, quando entrou o novo evento de neve, de Natal, né mano? Os jogos tão todos fazendo eventinho de Natal, gostosinho pra gente sempre se sentir em casa. O vídeo já tinha colocado aquele TDM no teste server, o TDM deve vir logo depois que sair este evento, inclusive, porque ele veio com aparências novas, packs e o modo de jogo. No vídeo de hoje a gente vai abrir os 45 pacotes Snow Brown, que são os pacotes de neve aqui, a Ubisoft ela fornece aí pra minha conta. Que bonitinho, tem até efeito, olha, retratinho do Soldadinho de Chumbo, já gostei muito, já gostei muito e já equiparei, porque eu adoro os retratinhos, eu adoro as mudanças no retrato, eu queria que fossem bonecos 3D, queria. A Ubisoft arrumou um jeito diferente de arrancar nosso direito, o dinheiro arrumou, olha, essa skin é feia, hein Ubisoft? Essa é feia demais da Frost, hein, meu amigo, é assim, horrorosa. Mas tudo bem, vamos pro próximo. Opa! Caralho, tá difícil de abrir esse negócio. Esse aqui é o que tá à venda, gente, a arma da Ash, o embalado pra presente. Ah, eu não gostei muito, assim, é melhor do que aquelas dos biscoitos, né? Mas essa aqui eu não gostei muito não. Puta, acho que eu gostei de dinheiro, porque eu comprei os negócios que tá vendendo. Ai, gente, que escudão bonito, velho, que escudão bonito pro Montagne, já gostei, já, vamos pra próxima. É, mano, é temático, né? A gente às vezes fica... É, os bagulhinhos que tão à venda, olha que legal, beleza, Frost, então me lasquei, porque eu comprei os bagulhinhos diferenciadão. Vamos ver se eles vão sair, ô, caralho. Achei, abre aí, filho. É, mano, é os bagulhinhos, caraca, e essa tá bonita. Essa tá bonita. O meu ponto, às vezes, é tipo assim, será que a gente vai usar o ano inteiro? Porque eu cometi o incrível erro, né, de comprar aquela do biscoito e equipar em todas as armas, e me lasquei, né? Porque aí eu... Ai, retratinho, eu adoro. Ajudante natalino. Os retratos, mano, é aquilo. Amo. Amo. Poderia ser melhor, poderia, mas amo. Olha, essa tá bonita, hein? Olha o efeito lá dentro, que da hora, mano. Pô, essa tá irada. Essa tá... Essa eu vou equipar. Essa pode equipar na franja. Eu tenho vontade de jogar de franja agora, velho, que essa... Mas tá bonita. Aí, ó, essa daqui... Essa aqui já... Então, é isso, tipo assim, essa aqui é muito natal, né? É muito natal, né? Aí a gente fica meio... É muito natal, mas enfim, vamos lá. Olha a Ashe de duende, mas eu não vou pegar não, porque a Ashe... Eu gosto de retratar da minha Ashe, já. Opa, é agora, hein? Esse é o douradinho, esse é o nervoso. Oh, yeah! Caraca, esse tá bonito, hein? Cara! Mas, pô, é um capacete branco. Vale testar, vale testar. E agora equipa as metades, né? Olha, eu vou equipar. Eu vou equipar porque eu já gostei. E eu estou no clima... Eu estou entrando no clima de Natal. Eu queria estar na neve agora, jogando videogame na neve e não em um calor de 45 graus. Gostaria? Ficou bonito. Isso aqui retro ficou bonito. Gostaria, né? Mas estamos aqui. A gente é brasileiro, né, mano? Então a gente vai passar o Natal aí de sunguinha mesmo. Hum... Não, não vou nem comentar. Esse foi feio também. É, mano. É evento de Natal. A gente tem que estar de coração aberto. A ideia é essa. E eu estou louco para acabar esse evento e para já virar o próximo. Agora é Natal. Vamos aproveitar. Esse retrato está bonito, hein, mano? Caralho, esse ficou bonito. Ué? Por quê? Ah, mas... Ah, mas aí, ó. Os que eu comprei já foi. Pô, que vacilo, velho. Nossa, que mancada, mano. Eu gastei muito mais do que eu ganhei na conversão. Ai, que zoado, mano. Mas tudo bem. Já que eu não vou conseguir abrir... Pô, dei molíssimo. Dei molíssimo. Deixa eu só ver o que eu liberei aqui do passe. Tenho que ocupar mais esse passe, mano. É bom poupar o evento. Eu vou jogar em outro vídeo, tá? O evento hoje vai ser... Eu acho que vou jogar nesse vídeo mesmo. O chat ia jogar em outro, mas é isso. Eu já fiz tudo já, o que tinha para fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui os pacotinhos de neve. Só para coleção. Ó, vamos lá. Então, eu comprei isso aqui, o solstício... Eu não sabia, eu ganhei tudo e comprei. Que burro. Mas, enfim, ganhei o solstício invernal, que é esse aqui. Eu não vou dar equipar em todos, mas nem ferrando. Mas é isso. É para todas as armas e ela é bonitinha. Eu gostei mesmo dos acessórios. Depois eu mostro os acessórios para você, que fica branquinho, brilhando. É bem legal, tá? Deixa eu ver as outras que eu peguei já, que eu já comprei. Vamos ver o que vai ter aqui. Ó, então, por exemplo, o Vigil eu comprei. Tá bem legal. E vem com o retratinho novo, né? Então vem com essa cabeça irada e vem com o retratinho novo. Acho que vão ser os lendários, então, que eu vou ter que ver. É, aí, ó. Eu comprei o da Ossa. Eu comprei o da... O da... O da Ossa. Essa aqui é a Thorne. Da Ossa, da Thorne. E os outros eu já tinha. Esse aqui do Blackbeard eu já tinha desde o ano passado. Esse aqui, inclusive, tem que equipar, né? É, Blackbeard é o... Blackbeard é o Papai Noel do Rainbow Six, né, mano? Aí não tem, não existe opção, né, mano? Pode ir pá. Não tem opção, não tem opção. Tem que equipar, né, mano? Tem que equipar. Por mais que a gente não joga de Blackbeard. Tem que equipar só porque ele é o Papai Noel do Rainbow Six. E eu acho que o mais bonito de tudo que veio nesses pacotes é essa aqui, tá, ó. Essa está surreal de bonita, tá? Essa aqui, inclusive, era pra ter equipado. Essa aqui está animal. Essa arminha da Thorne ficou animal. Bom, vamos ver o seguinte, então, mano. Esses são os pacotes, certo? Abrimos todos. Aí, ó, veio amuletinhos. Esse amuletinho é bonitinho também. Os retratos, pra mim, são o top do top desse negócio. Porque, né, a gente quer retratinhos. E o mais legal é quando a gente abre lá a nossa parte de agentes lá, os retratinhos ficam, né? Ó, já fica os retratinhos, fundos e tudo mais, né? Depois eu preciso até ir lá na coleção e colocar todos os retratos pra mim. Eu sei, eu tenho o pacote parado. Eu não sei porque eu estou acumulando o pacote. Porque eu sou besta, mano. Mas tem que equipar todos, ó. Está adquirido. Ah, mas não dá. Vou ter que ir um por um depois e arrumar os retratinhos deles. Os retratinhos estão bem bonitos. E junto veio esse backgroundzinho de Natal aqui. Que é referente ao evento. Manos, o evento, pra você jogar, você clica aqui em Snow Brown. E uma coisa bem legal, e eu estou, inclusive, eu mudei. Meu jogo estava em inglês. Eu coloquei em português agora. Porque quem apresenta é o Melio Retalha. Mas a gente se vê... Ó, já achou. Caraca, eu ia até fazer um cortezinho aqui. Nem precisou. Vamos de Snow Brown. Já joguei uma partidinha aqui. Vou explicar mais ou menos pra vocês o esquema. E já vou dar uma dica também. Porque, mano... Fácil de arregaçar nesse modo aqui, hein? Se liga. Vamos lá. Cadê? Deixa eu jogar de ossa. Porque a ossa está muito bonitinha. Até de Rudolph, né? Porque é o Rudolph que tem o narizinho vermelhinho das renas. Não é? Eu tenho o narizinho vermelhinho também. Vamos embora, velho. Evento de Natal. Do Rainbow Six. Que é bom poupar o... Mano, mas por que a cara do Buck está tão esquisita aqui, né? E é só a cara dele que está esquisita, né, mano? Parece que o Buck saiu direto de um Nintendo 64, né, man? Que loucura, né? Que loucura. Todos os caras... O Buck ficou esquisitão. Vamos embora. É um TDMzinho, mas é um... Ah, é o retalho e o intacte. Eu falei o... Não, é o meli e o intacte. Eu falei retalho e meli, mas não. Cadê? 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 Circulei. Vai, peguei de costinha. Vambora, já vamos lá, porque eu tenho que roubar. Sniper, Sniper de Bola de Neve, calmou. Hum, tem um cara lá acampando, hein? Ai, tomei, calma. Mas agora o que é o esquema? O esquema, qual? Me lasquei, me lasquei. Eu ia roubar a vida deles, mas o maluco usou. Qual que é o esquema desse modo? É, é muito difícil. O meli está me narrando, gente. Que chique. Bom, vamos lá. Que irado, né? Caraca, o meli merece demais, mano. O intacte também. Animal, animal. Você tem sempre uma arma secundária, além de ter umas smokes... Acho que é smokes aqui, não é? É smoke, ó. Smokes tem smoke. Mas o negócio brabo mesmo... É os itens do campo e a secundária, ó. Por exemplo, o item do campo que eu estou falando, um deles é esse aqui, ó. Já vou dar um boost. Já vou tentar pegar essa bandeira mais rápido. Me lasquei. Errei muito. Matei um. Calma, vamos circular, porque agora eu estou sem o power up. Não! Ah, não! Tá, calma. Tá um pouco difícil que os caras do outro lado sabem jogar, hein? É difícil, mano. Porque, tipo, o bagulho não é insta, que nem uma arma, né? Você dá um delayzinho de arremesso de bola de neve. Eles criaram uma mecânica de bola de neve pro jogo só pra isso aqui. O negócio é pegar os power ups, mano. Os power ups são muito nervosos. O esquema é pegar eles. E, principalmente, se você quiser roubar a bandeira, o esquema maior é você pegar a... Ó, vou circular agora. Caguei, hein? Ah, os caras estão campando a base, velho. Não é possível. Cai aí, bobão. O bombo sai, 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 sai. Ai, caraca. Quase consegui. Eles recuperaram. Tá difícil, mano. A gente pegou uma partida boa aqui. Nervosa demais. O cara tomou um tombão, velho. Vamos embora. Ó, o cometinha é muito bom. Porque o cometinha, se não me engano, é o que aumenta o seu hate, né? É, ó. O hate é muito forte, mano. Porque você precisa dar duas ou três boladas de neve, né? Pra matar os caras. Vai, amigo. Corre. Corre, amigão. Aí, ó. E o esquema é roubar a cura dos caras, viu? Isso aqui é uma dica boa. Roubei a cura dos caras. Na sujeiríssima mesmo. Será que eles vão se preparar pra pegar nós aqui? Não vão, mano. Entregamos, um a zero. Já vou pegar o speed boost. O, o, as... Os... Ai, caraca. O cara fez questão de me derrubar. Tome! Ai, meu Deus do céu. Os caras só vêm com essa arminha chata. Mas tudo bem. Eles estão agora começando a armar um avanço. Jogar em equipe. Isso aqui deve ser mó tesão, velho. Porque deve dar pra organizar uma estratégia muito louca. Quanto tempo temos? Bom, tá um a zero. Ainda estamos mandando bem demais, velho. A partida não está muito fácil. Boost de velocidade. Vambora. Com a cura dos caras. Mas os caras são muito chatos com esse treco. Sério. Os caras são muito chatos, mano. Eles ficam te jogando esse bagulho o tempo inteiro, mano. Acho que é a parte da estratégia. A melhor parte da estratégia é isso. Se você tentar mirar no negócio pra explodir o cara, vai jogar o cara pra sua direção, né? Também é um esquemão. Será que eu não te vi, filha da mãe? Cadê a curinha? Não apareceu a curinha ainda. Vou roubar a cura deles. Vamos ver se eu consigo. Será que eu não tenho mais muito o que fazer, não? Porque eu entrei no canto errado. Eu errei ali o posicionamento. Eu devia ter pegado aquele boost de velocidade ali, né, mano? O cometinha, como vocês podem ver, é muito forte, né, velho? Bora. Velocidadezinha. Vamos no grau. Tamo no grau. Tamo no grau. Cometinha. Beleza. Agora eu preciso pegar uma cura, porque eu mimiei muito. Peguei a cura. Vou preparar aqui o... 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 O socão. Vamos dar socão nos caras. Ai! Mas foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Caraca, tá muito difícil, velho. Nossa, o meu time é muito bom, mané. Fui carregadíssimo. Fui carregadíssimo. Levamos. Chama, velho, vitória perfeita. Achei legal demais. Mas é isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado. Vê chatum ali, brabíssimo. E como eu falei, é bom pra avançar o passe. Vocês vão ver que ele evolui bem. Eu tive esse dia cinco minutinhos pra brincar. É só pra gente ter um motivo aí pra comprar as skins, né? Não é um dos modos mais legais, mas é um modo bem legal. Dentro de um modo bem simples aí, a Ubisoft acertou muita coisa. Principalmente colocando a narração dos meninos aí, né? Colocando o Melly e o Intact aí pra comentar, pra fazer a narração do evento aí. Como eu falei, dá uma boa evoluída no passe. Dá um bonuzinho de XP e tudo mais. Além do que, tem chance de vir pacotinho alfa. E é bem rápido, né? Mais rápido que a partida normal. Então é sempre um modo bom. O pessoal aproveita muito esses eventos para fazer grind. Certo, senhores? Mas é isso. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal pra muito mais conteúdo. E nos vemos em breve com mais Rainbow Six Siege e muitos outros jogos. Heróis, estamos juntos. Até a próxima. E tchau.